Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do meu canal. E aí, pra quem não me conhece, eu me chamo Aline Rodrigues. No final desse ano, 2022, eu passei de estudante de biomedicina pra biomédica oficialmente. E eu produzo conteúdo aqui pra internet faz um tempinho, lá pro Instagram e pro TikTok também. Lá no Instagram eu mostro porque da minha rotina como estudante de biomedicina, rotina no geral. E lá no TikTok eu trago alguns vídeos interessantes sobre a rotina laboratorial, que a gente pode encontrar no laboratório, enfim. É um conteúdo bem legal. Se você tiver interesse nessa área de biomedicina, de saúde, segue lá pra acompanhar um pouquinho. E agora eu cheguei aqui no YouTube e pretendo trazer o mesmo conteúdo pra vocês aqui. Mostrar um pouquinho da rotina, dessa área da biomedicina, responder perguntas, enfim, tudo que eu faço lá nas outras redes. Eu quero fazer aqui também, mas com um espaço maior, né? Porque o YouTube é um espaço maior, demanda mais trabalho, mais tempo. Por isso também que eu posteguei um pouquinho, criar esse canal, mas tão aí. E eu espero trazer muito conteúdo legal pra vocês aqui também. O YouTube é uma rede que demanda mais trabalho, os vídeos são mais longos. O conteúdo é maior, então eu pretendo me esforçar pra estar aqui com vocês também pelo YouTube, trazendo rotina, trazendo vídeos de vlog, que eu quero muito trazer pra cá. E enfim, é mais um vídeo da apresentação, é um vídeo rapidinho, só pra vocês me conhecerem. E é isso. Espero que vocês gostem do que vai ter por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo.